Vamos conversar sobre mais uma sériezinha adolescente antes do ano acabar? Se você não me conhece, eu sou a Mari, eu falo de entretenimento aqui no YouTube, falo sobre músicas, séries, filmes e outros assuntos. Então, se você se interessa por esse tipo de conteúdo, já aproveita, se inscreve no meu canal, me ajuda bastante. E nesse vídeo a gente vai conversar sobre a série Minha Vida com a Família Walter. O que acontece? A Netflix lançou essa série nova no dia 7 de dezembro, mas eu tava voltando de viagem, e aí depois também eu tinha que organizar minha vida, e outras coisas aconteceram. Então, eu não comecei a assistir a série no dia em que ela foi lançada. Eu comecei a assistir na semana passada, e aí fui assistindo aos poucos. Só que eu gostei muito, fiquei um pouco obcecada, se eu pudesse ser sincera com vocês. Eu gostei muito. A série é incrível? Não. A série é boa? Não. A série, na verdade, é bem ruinzinha, mas eu amei, e às vezes é sobre isso. Às vezes, tudo que você precisa é de uma série adolescente de qualidade duvidosa pra fazer o seu final de ano mais feliz. Então, eu decidi que eu queria, mesmo estando um pouco atrasada, trazer um vídeo aqui pra comentar essa série com vocês, pra conversar sobre essa série com vocês. Porque muitas pessoas falaram comigo no Instagram, inclusive, se você não me segue nas redes sociais, eu vou deixar os arrobas aqui pra você me seguir. Muitas pessoas me mandaram mensagem, quando eu postei nos stories que eu tava assistindo, dizendo que também estavam assistindo, que também tinham visto, que queriam um vídeo meu falando sobre esse assunto. Então, eu estou aqui pra isso, tá? E aí, essa é uma série com triângulo amoroso. Basicamente, qual é a sinopse dessa série, e por enquanto, a gente vai estar conversando sobre minha vida com a família Walter sem spoilers, tá bem? E aí, quando eu começar a trazer mais spoilers, eu aviso vocês. A sinopse é, a gente vai acompanhar a vida da Jackie, que é uma adolescente, que descobre que os seus pais e a sua irmã morreram num acidente. Eles morreram, então ela tá sozinha no mundo. Ela até tem o seu tio, Richard, que é a irmã da mãe dela, mas no testamento que a família dela deixou, Os pais diziam que, caso alguma coisa acontecesse com eles, os responsáveis pelas filhas deveriam ser a Catherine, que é a melhor amiga da mãe dela, e o marido dela, o George. E aí, por conta disso, a Jackie, então, precisa se mudar de Nova York pro Colorado, pra morar numa fazenda, num rancho, com uma família gigantesca. Porque a Catherine e o George têm trocentos filhos. Eles têm oito filhos, mais dois sobrinhos que também moram ali. Então, é muita gente na família, e a vida da Jackie realmente vira de cabeça pra baixo, né? Muda muito, óbvio. Ela tá sofrendo bastante pela morte dos pais, mas ela também tem que mudar toda a sua rotina, toda a sua dinâmica de vida, e esse não vai ser um processo fácil. Só que, obviamente, no meio disso tudo, ela se envolve num triângulo amoroso com dois dos irmãos da família. Porque são dez filhos, dez jovens, só que só tem uma menina, que é a mais novinha, uma das mais novinhas, e o resto é só menino dentro dessa casa. E aí ela se envolve ali no triângulo amoroso com dois dos irmãos. Os irmãos são o Cole e o Alex. O Alex é um menino mais bonzinho, ele é um menino, sabe, estudioso, centrado, querido, né? Não dá trabalho. E o Cole é o bad boy. É o sinônimo de bad boy, ele é mais problemático da família, tá dando trabalho pra família, e se envolve com várias garotas, e trata mal a namoradinha dele, que não é exatamente uma namorada, mas com quem ele se relaciona já há bastante tempo. Então eles são opostos, né? Isso aqui faz a gente pensar no quê? Em quê? Essa história toda que eu tô contando pra vocês faz a gente pensar em quê? Sim, nela, a série que eu amo, O Verão que Mudou Minha Vida. Essa é uma série do Prime Video, O Verão que Mudou Minha Vida, que é baseada num livro. E aí Minha Vida com a Família Walter é da Netflix, e também é uma adaptação de um livro. E todo mundo tem chamado Minha Vida com a Família Walter de O Verão que Mudou Minha Vida da Netflix. É muito parecido, tem uma estrutura narrativa bastante parecida, né? A gente tem um contexto um pouco diferente, o motivo pelo qual esse triângulo amoroso começa é diferente, a Belly em O Verão conhece o menino desde pequena, a Jack tá conhecendo os dois agora, então tem algumas questões diferentes, mas o sério da história é meio que o mesmo, né? A estrutura de narrativa é mais ou menos a mesma. Então quando eu dei play, eu tinha certeza que eu ia torcer pelo equivalente ao Jeremiah. Porque em O Verão que Mudou Minha Vida, eu sou 100% Tim Jermia, eu sou a maior defensora do Tim Jermia, tem vários vídeos aqui no canal onde eu enalteço e defendo este reizinho, entendeu? Então eu tinha certeza que em Minha Vida com a Família Walter eu também seria Tim Alex, porque eles, se a gente tivesse que botar uma equivalência ali, os dois seriam equivalentes. Mas eu fui hipócrita. Vou contar pra vocês, vou confessar pra vocês, que eu me traí, eu traí a minha causa, entendeu? Porque em Minha Vida com a Família Walter, eu sou Tim Cole. Não tem jeito, tá? Não tem jeito. Se a gente for analisar direito, nenhum dos dois, nenhum dos dois, é lá aquelas coisas. Porque os dois são meio problemáticos, né? O Alex tem essa personalidade mais de bonzinho, não sei o quê, mas ele também é bem estranho. Às vezes ele faz umas coisas meio estranhas, meio nada a ver. Tipo, ele tem uma... Ele diz uma coisa pra Jack, todo grudento no final da temporada, que, nossa, de repente nada a ver. Ele tem uma energia... Mas sabe aquele cara que, ai, quando alguém não corresponde aos sentimentos dele, ele fica muito triste, porque, ai, ele é tão bonzinho, e daí, nossa, como assim? Essa menina não gostou de mim, sendo que eu sou perfeito. E não aceita muito bem a rejeição? Não sei se eu tô me explicando direito, mas ele tem uma energia um pouco estranha. O Cole também não é incrível não, tá? Porque ele... Nossa, o problema em pessoa. Eu acho sim que o Cole tem um pouco mais de profundidade, porque é estabelecido na história que o Cole tá agindo de uma forma mais problemática, porque ele teve os seus sonhos todos frustrados, né? Ele sempre jogou futebol americano, e o plano dele era ganhar uma bolsa em alguma universidade legal, e estudar com a bolsa de futebol americano. Ele amava jogar, era o sonho da vida dele, porém, ele se machucou, a perna dele não é mais a mesma, e ele não pode voltar a jogar. Então, ele realmente teve os seus sonhos destruídos, porque ele não vai mais conseguir jogar futebol americano, porque ele não vai mais conseguir uma bolsa pra poder estudar na faculdade, a família dele não tem condição de pagar a faculdade pra todo mundo, então, ele tá muito... Ele tá tendo uma dificuldade muito grande de lidar com isso, né? Com esse peso na vida dele. Isso quer dizer que ele tem carta branca pra agir dessa forma? Não. Mas, ele tem essa profundidade, né? Não deixa de ter os vários problemas que ele tem, de ser cuzão às vezes, ele é cuzão com a família às vezes, ele é cuzão com a menina que ele pega, com a Erin, e com outras garotas também com quem ele flerta e tem rolos ocasionais. Ele é cuzão com a Jackie em alguns momentos, mas, porém, entretanto, eu gostei mais dele. Acho que ele tem um charme. E eu sei, eu sei que eu sou traindo algumas de vocês. Sou traindo os espectadores deste canal que lutaram pela Jeremiah comigo e viram com o da minha vida. Mas, é inevitável. E aí, eu já quero que vocês aproveitem esse momento pra me contar nos comentários do vídeo, quem já assistiu Minha Vida com a Família Walter, se vocês são Tim Cole ou Tim Alex e por quê. Sabe assim, justifica sua resposta? É isso que eu quero de vocês nos comentários. Porque tá difícil, tá difícil pra mim ser Tim Cole. Eu não tava esperando que isso fosse acontecer. Uma coisa que é muito legal em Minha Vida com a Família Walter é que a série também se aprofunda nos outros personagens, nos outros irmãos. Porque a gente tem uma família super grande e esses personagens, eles estão ali também pra acrescentar um pouco mais pra história. Eu vou falar um pouco do drama de cada um dos personagens, dos irmãos. Não vão ser... Eu não vou dar spoilers muito profundos, mas são mini spoilers. Então, se você não quiser saber de nada, de repente, esse é o seu aviso pra sair desse vídeo e assistir a série depois e voltar aqui. Tá bom? Então, a gente tem, por exemplo, o Will, que é o irmão mais velho da família, ele tem 25 anos, ele já não mora mais ali com eles porque ele tem uma noiva, a Hayley, né? Eles moram juntos. E a gente vê a dinâmica deles enquanto casal na temporada toda. Eles querem muito se casar, mas eles começam a ter uma divergência muito grande quanto a trabalho. Mas isso faz parte aqui da história. Ele também tem um tipo de deficiência auditiva e é uma coisa do ator que ele traz pro personagem. Também é muito legal. A gente tem... Na verdade, é só mencionado no começo da série, né? Depois isso fica meio de lado porque não é uma deficiência 100%. Então, não atrapalha muito a dinâmica dele interagindo com as outras pessoas. A gente também tem o Nathan, que é o irmão gay da família e ele começa um relacionamento com o Skyler ao longo da série, né? E a gente também descobre que ele tem epilepsia e isso causa uma dívida um pouco grande também pra família que já não tá em boas condições financeiras. Da mesma forma que o tratamento do Cole também causou uma dívida pra família. Isso é uma outra coisa que a série traz, né? A família está com uma dívida muito grande e talvez não consiga manter o rancho. E aí eu pensava assim enquanto eu assistia Caramba, de repente era melhor não ter tido 10 filhos, né? Catherine e George. Pelo amor de Deus, é difícil financeiramente criar 10 crianças agora 11, né? Vamos com calma também. Mas enfim, eles estão com esse problema financeiro preocupados com o rancho, com a terra, com o futuro das crianças, da família, do trabalho deles. A gente também tem o Danny, que é o irmão que gosta de arte, ele gosta de teatro, ele quer trabalhar com teatro, com musicais, com peças, ele quer ser ator. E aí ele também acaba se aproximando bastante da Erin, que era a menina com quem o Cole tinha uma história, né? Com quem o Cole ficava, e os dois se aproximam bastante na peça que eles estão fazendo pra escola. Isso é muito legal, porque eles têm uma dinâmica boa. Eu só queria que o Danny, pelo amor de Deus, aprendesse a arrumar aquele cabelo, fizesse um corte novo de cabelo, porque o cabelo do Danny é muito feio. Nossa, não sei se é a touca, que ele tá sempre usando uma touca, mas ele tem um formato que fica assim, ó. Pelo amor de Deus, por favor, pra segunda temporada eu só preciso de uma... Entendeu? Um hairstylist pro pobre do Danny. E pra todos os irmãos da sua família, porque o Alex e o Cole também o tempo todo uns cabelos ceboso, que você fala, meu Deus do céu, pelo amor de Deus, vai lavar esse cabelo. Sabe? Nossa, eu não sei o que aconteceu com essa série, qual era o objetivo disso. Mas tudo bem. Enfim, eu gostei da dinâmica do Danny com a Erin. Acho que eles podem fazer um casal bem legal se isso for desenvolvido, né, no futuro da série. É só... Por enquanto, nada aconteceu, mas eu acho que seria interessante de ver acontecendo. A gente também tem o Isaac e o Nick, que são os primos que moram ali com a família e eles têm uma relação um pouco difícil com o pai. Aparentemente, o pai tá no exército, pelo que eu entendi. Algo assim. Então, eles não são tão próximos, não tem tanto contato e isso pesa nos dois. A gente tem também o Jordan, que é o que fica ali filmando as coisas. Ele e o Benny, que é o mais novinho, são os que têm menos destaque, né, os que têm menos espaço de tela. Mas a gente também vê bastante da Parker, que é a única menina da família. Então, a família é toda de meninos e só tem a Parker. E ela também tem dificuldade de ser a única menina, né, porque ela cresceu com meninos e ela tá ali tentando encontrar o seu lugar. E é bom que ela tenha agora uma referência feminina de uma irmã mais velha, que é a Jackie, que chega ali nesse contexto. Então, a gente tem todos esses dilemas da família, dos outros irmãos, dos outros personagens, pra além do Triângulo Amoroso, né. Sim, o Triângulo Amoroso é o centro da história, mas não fica só nisso. E eu acho que isso é, talvez, uma das coisas mais legais e talvez uma das coisas que mais diferencia a série de O Verão da Minha Vida, porque o núcleo de O Verão é bem menor. Então, a gente tem menos personagens, menos coisas acontecendo, né. Coisas mais centralizadas. Enquanto aqui, a gente tem várias possibilidades e a série tem possibilidades de, numa segunda temporada, explorar outros desses personagens, outros desses dilemas. Inclusive, a série foi renovada ontem, na verdade, antes de ontem, porque eu tô postando esse vídeo na sexta-feira. Foi renovada na quarta, pra sua segunda temporada. Então, estaremos aí ansiosamente aguardando. Eu prometo que quando a segunda temporada sair, eu não vou demorar 15 dias pra trazer o vídeo da série, né. Mas eu queria conversar com vocês, especificamente, antes da gente se encaminhar pro final desse vídeo, sobre o final da série, sobre o último episódio da série. Porque no último episódio da série, a gente vê, então, como eu disse, o casamento do Will e da Hayley. E aí, tem alguns pontos que a gente precisa comentar, né. Tem várias coisas que acontecem. Vamos por partes. A gente tem, por exemplo, o Will fazendo uma proposta pro Richard patrocinar ali um projeto que ele tem pro rancho. Que, pelo que eu entendo, é um projeto de uma espécie de hotel, pousada pra receber pessoas de fora e criar uma experiência ali. E isso pode significar, no futuro da série, que o rancho vai conseguir ficar na família, que eles não vão precisar vender o rancho, né. O que é bem legal. O Richard também interage muito que bem ali com a Tara. Interage super bem com a Tara. E ela tá sofrendo porque ela acabou de passar por um terno, né. Então, eu tava assim, nossa, super, se uma temporada os dois vai fazer muito sentido. Mas, o namorado da Tara, que tinha ido pra Londres, na verdade, não foi pra Londres. Ele resolveu ficar por causa dela. Então, assim, ó. Ficamos tensos. Mas, eu tô dizendo pra vocês que eu sou a Tim Richard. Eu gostaria de ver a Tara com o Richard. E acho que ia ser mais legal. Também não dá pra gente não comentar a amiga do Alex levando ele pro quarto, porque ele tava passado de bêbado, a Kylie, né. E os dois quase se beijando. E o Alex vira pra Kylie e diz, Ai, você é praticamente um cara. Meu Deus, ela tá muito na friendzone. Ela tá apaixonada por ele, claramente, e ele não consegue ver. E eu acho que ele teria uma dinâmica muito mais legal com ela. Ou até com a Nina Page, que é a primeira namorada dele, que o Cole também ficou, né. Mas ele não sabia, em defesa dele, ele não sabia que eles estavam namorando. Mas é isso. Fiquei nervosa com essa cena. Achei que os dois iam se beijar. E aí, pá, não se beijaram. Isso foi logo depois, inclusive, do Alex dizer, Eu te amo pra Jackie. Enlouqueceu. Enlouqueceu, pelo amor de Deus. Tá vendo? Ele é muito carente. Ele é muito grudento. E a Jackie não disse de volta. Porque claramente, ela não tá apaixonada pelo Alex. Tipo assim, qualquer pessoa que olha pra isso e fala, Putz. E isso fica ainda mais evidente quando a Jackie descobre que o Cole tinha consertado ali o bule dela, né, da irmã, enfim, que era super especial pra ela, que tinha quebrado. E guardou, porque não tinha tido um momento pra entregar pra ela, porque começou a namorar o Alex. E aí, ela vai perguntar pro Cole o que que é aquilo. E ela beija ele. Ela agarra ele. Ele agarra ela de volta. E quando ele tá saindo, ela vai lá e agarra ele de novo. E eles se beijam. O que é, assim, tudo, né, pra mim, por exemplo, que tô torcendo pro Cole. Mas é bem bad vibes pro pobre do Alex. Porque é a segunda vez que o irmão dele tá ficando com a namorada dele, né. E aí, a Jackie sabe o peso que isso tem. Tanto é que a série acaba com a Jackie indo, a temporada acaba com a Jackie indo pra Nova York fugida, porque ela percebeu a merda que ela fez nesse contexto. E aí, eu quero saber como vai ser isso. Ela vai ficar um tempo em Nova York? A série perdeu de tocar Colorado da Rana Rappi nesse momento. Porque ia fazer super sentido. Mas, enfim, ela vai pra Nova York? Ela vai ficar lá? Ela vai voltar? Em que contexto? Ela tem que voltar. Mas será que alguém vai buscar ela? Será que o Cole vai atrás dela? Será que o Alex vai atrás dela? Será que a Catherine vai atrás dela? Não sei. Não sabemos. Não sei dizer. Mas ela vai estar em Nova York com o tio e com o Danny também, né. Então, quero ver. Quero ver o que a série tem pro futuro. Pra gente no futuro. Uma outra coisa também que eu queria comentar com vocês. E a Hayley respondendo uma mensagem, vem recebendo uma mensagem no celular quando ela tava com o Will na cama depois do casamento deles. Era Morgan o nome da pessoa que mandou a mensagem pra Hayley? Acho que era. É um homem? É uma mulher? Esse é um nome que pode ser unissex, né? E é o quê? É uma traição? É uma coisa do trabalho? Do estudo? Da carreira? Porque ela não conta pro Will. Ela desconverse e fala que é uma mensagem da Tara. Fiquei com a pulga atrás da minha orelha. Então é isso. Esses são mais ou menos os plots que fazem parte da primeira temporada de Minha Vida com a Família Walter. Eu me diverti muito com a série. É o que eu falei pra vocês. Não é uma obra-prima da cinematografia. Não é uma série revolucionária. Não é uma série diferente de nada que a gente não tenha visto. Não revoluciona nem o mundo das séries e nem o mundo das séries adolescentes. Porque é uma coisa... Um treino glamoroso ali e um treino glamoroso entre irmãos não é novidade, né? Não é novidade. Mas, ainda assim, eu acho que tem o seu sabor tem o seu valor. E é uma série que me conquistou me deixou bastante viciada ali enquanto eu tava assistindo. Eu sempre terminava um episódio e queria começar o outro pra saber pra onde a história ia. E eu acho que é legal ver os dilemas é legal ver essa identidade pequena, né? É muito louco porque às vezes a gente pensa Nossa, mas daí o Danny agora tá flertando com a ex do Cole e aí o Alex e o Cole já vejaram a mesma menina e aí isso e aquilo. Mas é assim que funciona a cidade pequena, tá? E eu falo expor a experiência própria porque eu cresci numa cidadezinha pequena de 15 mil habitantes e esses dias eu tava assim num dia normal na minha casa daí uma amiga mandou assim Ah, a gente tá sabendo... Tava me contando fofocas, né? Gerais, falando várias coisas. Aí ela Ah, a gente tá sabendo que fulano tá namorando ciclana? E eu assim Meu Deus do céu, mas essas pessoas conhecem desde pequena essas pessoas já namoraram outras pessoas que se conhecem, que são amigas. É assim que funciona a cidade pequena. É assim. Então essa série consegue ainda mostrar isso muito bem. Acho que era mais ou menos isso que eu tinha pra dizer pra vocês do que eu achei do que eu não achei sobre a série, né? São comentários mais gerais eu nem fiz um grande roteiro pra gente conversar era só uma vontade que eu fiquei mesmo eu terminei a série eu falei Nossa, eu quero muito gravar um vídeo pro YouTube pra falar um pouquinho sobre as minhas impressões de minha vida com a família Walter porque eu sei que tem vários de vocês que também estão me acompanham aqui que também estão assistindo ou já terminaram e a gente pode tirar uns minutinhos pra falar sobre esse novo lançamento da Netflix e aí próxima temporada eu me planejo melhor pra um conteúdo de um pouco mais de qualidade Combinado? Obrigada por ter me assistido um beijo grande e a gente se vê em breve Tchau, tchau!